Boa noite. Boa noite. Com Meirelles e Maia, Temer define recuos na reforma da Previdência. Para o presidente da Câmara, o governo ainda não tem os votos de que precisa. Na CPI da JBS, Wesley Batista reclama da prisão de delatores e liberdade de acusados. Mas o empresário se recusou a responder as perguntas dos congressistas. Sob influência do PMDB, Temer troca o diretor-geral da Polícia Federal. No lugar de Daiello, entra Fernando Segovia, delegado que tem apoios no Congresso. Sérgio Cabral é acusado de montar um dossiê contra o juiz da Lava Jato no Rio. Mesmo preso, o ex-governador comandaria espionagem contra Marcelo Bretas. Dória demite assessor que dificultava acesso da imprensa à informação. Lucas Tavares, da equipe de comunicação, foi flagrado numa reunião gravada. Depois da Assembleia, a Câmara de São Paulo também esconde os nomes de servidores. Os legislativos divulgam apenas os cargos e as matrículas junto com os salários. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia procura pelo homem que assassinou José Wilton de Oliveira, o Drac, considerado uma das principais referências do ciclismo na modalidade BMX. Ele foi morto a tiros dentro da sua loja de bicicletas no centro de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram a ação do assassino. O corpo de Drac foi enterrado hoje à tarde. A homenagem discreta do ciclista na porta da loja simboliza o desejo de todos. Pedale em paz, diz a frase em inglês. E era assim, envolto por anônimos e atletas de elite do BMX, que José Wilton de Oliveira, o Drac, espalhava seu carisma. O crime foi por volta das 15 para as 10 da manhã desta terça-feira na loja de bicicletas dele em Santa Cecília, na região central da cidade. Segundo testemunhas, o atirador entrou dentro da loja, conversou por alguns minutos com a vítima e depois saiu. Na volta, sacou uma arma, efetuou vários disparos e depois fugiu. A polícia chegou a ser acionada, mas Drac morreu no local. Câmeras de segurança da rua mostram o criminoso de boné branco voltando à loja, já armado. Ele dispara várias vezes, mesmo na presença de um cliente na calçada. O homem sai correndo e o ciclista tenta socorrer Drac. A polícia investiga o que teria motivado o crime. O caso foi registrado como homicídio simples. Durante a tarde, no velório do cemitério da Vila Mariana, amigos, entusiastas das bikes, atletas e lembranças. Como as que o André, que começou no esporte graças ao Drac, não deve esquecer. Todos os atletas de ponta hoje, os melhores ou até os amadores, têm uma história com o Drac de ajuda, ou de rolê, de toques, de peças. Hoje tem atleta competindo no Mundial na China, que foi ele que descobriu um pouco do talento, ajudou, patrocinou. Drac tinha 47 anos. Por ser um dos pioneiros do BMX no Brasil, incentivou atletas e ajudou a impulsionar a modalidade. Atualmente, além da loja, era figura conhecida no meio do cicloativismo e muito querido pelos companheiros. Para a amiga e também veterana Renata Falzone, o legado que o colega deixa vai muito além do esporte. Sempre ele esteve se apropriando do espaço público para evoluir suas manobras e, mais recentemente, propondo isso para um universo muito maior de ciclistas. Não só do BMX, mas, como eu disse, de outras áreas. A Câmara Municipal de São Paulo deixa de divulgar o nome dos servidores e funcionários ao lado dos salários de cada um. A medida, que também é adotada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, é da mesa diretora da Câmara. Agora, a página oficial da Câmara Municipal, que trata da remuneração dos servidores e comissionados, traz apenas o número da matrícula e não mais o nome dos funcionários, ao lado do cargo, da função que eles ocupam e do salário líquido por mês. Segundo a assessoria de imprensa, a medida foi tomada para atender uma solicitação do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por celular, conversamos com a vice-presidente do sindicato, Sônia Maria Corrêa Alves, que disse que essa era uma reivindicação antiga dos servidores, que se sentiam inseguros por ter o nome e o salário divulgados na internet. A nossa publicidade, ela garante a transparência sim, porque ela dá o cargo e dá o salário. E o que é público dentro do serviço público é o cargo do servidor e não o nome dele. Segundo a vice-presidente do Sindilex, o pedido foi baseado em uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2013, para o Legislativo Estadual. Essa medida tomada aqui pela Câmara Municipal segue o mesmo modelo adotado pela Assembleia Legislativa do Estado, que também só divulga a matrícula do servidor ao lado do salário. Já outros órgãos públicos, como o próprio governo de São Paulo e a Prefeitura, procuram detalhar os dados. Assim como o governo federal, a divulgação dos vencimentos pela União ocorreu depois da Lei de Acesso à Informação, de 2011. Para este professor de Direito Constitucional, é fundamental que todos os órgãos públicos divulguem as informações com a maior transparência possível. É importante, sim, o conhecimento do servidor e quanto ele ganha, sem que sejam inseridos códigos incompreensíveis para o cidadão. A Constituição, ela garante o acesso ao cidadão homem comum que não tem um conhecimento técnico especializado para compreender códigos eventualmente criados pela administração. O Ministério Público Estadual de São Paulo afirmou que a retirada do nome dos vereadores da lista de salários está na promotoria de patrimônio público e social para análise se vai ser instaurado ou não um inquérito. Na CPI da JBS, Wesley Batista diz que o Brasil vive um imenso retrocesso ao punir e manter presos os colaboradores que dizem a verdade. No depoimento, Wesley classificou como o mais eficaz o acordo de colaboração premiada firmada entre os irmãos Batista e a Procuradoria-Geral da República. O que vejo nesse momento que estamos vivendo no país são colaboradores sendo punidos, perseguidos pelas verdades que disseram. As delações dos últimos anos fizeram o país se olhar no espelho, mas como ele não gostou do que viu, o resultado tem sido esse. Colaboradores presos e delatados soltos. Para o Executivo, delatar é solitário, dá medo e causa apreensão. E apesar de dizer que não imaginava o quanto a delação afetaria a vida dele e de seus familiares, Wesley declarou não se arrepender do acordo e que continua acreditando na justiça. Wesley Batista está preso preventivamente na carceragem da Polícia Federal em São Paulo desde setembro. Ele e o irmão Joesley são acusados de usar informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Após o desabafo, Wesley se calou para as perguntas dos parlamentares. Disse que seguia orientações dos advogados. A justificativa para o silêncio foi a de não comprometer ainda mais o acordo de colaboração firmado com a PGR, suspenso desde setembro, depois que os irmãos Batista foram acusados de omitir informações à justiça. Eu estou preso por um crime que jamais cometi. Jamais descumpri o acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal. Tão logo essa situação seja resolvida com autorização expressa da Procuradoria-Geral da República, eu me comprometo a prestar todos e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A negativa de Wesley irritou alguns parlamentares da base do governo. É óbvio que eu perguntaria como brasileiro, o senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha de tudo que vocês fizeram aqui por esse país ou contra esse país? O senhor poderia responder essa pergunta? Excelência, com todo respeito, me manterei em silêncio por orientação dos advogados. Está muito claro que o senhor não se arrepende em momento algum, porque o senhor disse que suas delações foram as melhores delações e as mais completas, de que os senhores acreditariam que estariam mudando esse país. Não. Vocês contribuíram para piorar esse país. Relator da CPI e da tropa de choque de Temer na Câmara, o deputado Carlos Marum, do PMDB, também criticou a falta de resposta para os questionamentos. A casa caiu, o gato subiu no telhado, a molecagem deu errado. Partam para outro tipo de situação. Encarem isso dentro de uma nova realidade. Não acreditem em Papai Noel. Vocês não chegaram no mundo a bordo de uma cegonha. Papai Noel não existe. Ex-procurador da República, Marcelo Miller, tinha em sua caixa de e-mail um roteiro com orientações sobre como os executivos e advogados da JBS Friboi deveriam se portar para fechar o acordo de delação premiada com a PGR. Segundo a Folha de São Paulo, com a quebra do sigilo de e-mail de Miller, o jornal teve acesso a uma mensagem eletrônica de 9 de março de 2017, dois dias após o empresário Joesley Batista gravar o presidente Michel Temer. O documento foi encaminhado pelo próprio Miller para o seu e-mail pessoal. O título desse e-mail era Segundo Roteiro de Reunião. A mensagem tem um passo a passo de como a JBS deveria conduzir a conversa com a Procuradoria. O texto dá a entender ainda que as negociações já estavam em curso havia algum tempo. A defesa de Marcelo Miller afirma que o ex-procurador da República nunca atuou na negociação da delação premiada, não conduziu tratativas da JTF com a Procuradoria, sobre o assunto e tampouco tinha informações privilegiadas a esse respeito. O presidente Temer anuncia o delegado Fernando Segovia como novo diretor-geral da Polícia Federal. Fernando Segovia entra no lugar de Leandro Daiello, que estava no posto desde o primeiro mandato de Dilma, em 2011. Nos bastidores, a saída de Daiello já era dada como certa. Desde o início da gestão Temer, Daiello dava sinais de que tinha vontade de deixar a função. Fernando Segovia foi superintendente da Polícia Federal no Maranhão. É considerado próximo do ex-presidente José Sarney e conta com o apoio do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. No meio político, a especulação é que a troca na direção da Polícia Federal tenha como objetivo atrapalhar as investigações da Lava Jato, que envolve tanto membros do governo quanto da oposição. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça. A pasta diz que o governo não vai interferir nos rumos da operação. Mas o PMDB fazia pressão pela mudança de comando da PF. No partido, há vários integrantes, alvos de ações da Polícia Federal, classificadas pelos PMDBistas como midiáticas. Delegado de carreira há 22 anos, Fernando Segovia tem experiência em inteligência de fronteiras, questão considerada prioritária pelo governo no combate ao crime organizado. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a troca do comando na Polícia Federal. Antigamente, a briga entre os políticos era para saber quem ficaria com os melhores ministérios e as estatais mais vistosas. Hoje é preciso saber também quem ficará com o controle da Polícia Federal. Depois de enterrar duas denúncias criminais na Câmara, Michel Temer finalmente atingiu o objetivo de trocar o comando da PF. Nomeou Fernando Segovia. Muitos se perguntam o que será do futuro da Polícia Federal? O futuro, como se sabe, a Deus pertence. A indagação mais inquietante é outra. E quanto ao passado? Quem irá investigá-lo? A passagem do PT pelo poder foi uma farra. Como toda farra, acabou em detritos. O PMDB participou da fusarca e deu continuidade a essa esbórnia antes que o país pudesse fazer um exame de consciência e uma boa faxina. Embora todos neguem, o novo diretor da Polícia Federal tem o apoio de personagens notórios. Entre eles, o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ex-presidente José Sarney. Mal comparando, é como se o detrito aplaudisse a escolha da vassoura. Por enquanto, o Fernando Segovia é apenas um certo homem que o denunciado Michel Temer colocou no comando da PF. Uma parte da corporação levou o pé atrás. É preciso aguardar o que ele fará no cargo para saber se esse certo homem é o homem certo. Boa noite. O prefeito João Dória demitiu o chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação. A decisão foi tomada depois da divulgação de áudio de Lucas Tavares dizendo que dificultava o acesso de jornalistas a dados públicos via lei de acesso à informação. A gravação que veio à tona hoje foi feita em agosto durante a reunião mensal da Comissão de Acesso à Informação da Prefeitura na Controladoria Geral do Município com a participação de representantes de seis secretarias municipais e do gabinete do prefeito João Dória do PSDB. O áudio gravado pela própria comissão foi obtido pelo jornal Estado de São Paulo. Na conversa, o agora ex-chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação, Lucas Tavares diz que iria dificultar o acesso da produtora da Rede Globo, Roberta Giacomini, às informações sobre a operação Tapa Buraco. Em outro trecho da gravação, o Lucas Tavares discute outro pedido, dessa vez feito pelo repórter William Cardoso, do jornal Agora São Paulo. Agora vou ser um pouco político, vou ser uma mãozinha, não um mãozinha. Ele é que vai lá pegar o... eu não quero me facilitar a vida do William. Do ponto de vista da comunicação, você vai me dar um trabalho depois. Então se ele puder ir logo consultar, ir logo consultará. É meu voto. Aí demora dois meses, pode ficar. A lei de acesso à informação existe desde 2012. Não só jornalistas, mas qualquer pessoa pode solicitar dados da administração pública sem ter que informar o motivo. Os responsáveis têm prazo para resposta e só podem negar esse acesso em situações específicas, como por exemplo, quando a solicitação colocar em risco a honra e a intimidade das pessoas. Em nota, a Secretaria Municipal de Comunicação diz que os áudios não refletem a orientação para que a lei seja respeitada. O texto diz também que Lucas Tavares pediu exoneração atendendo solicitação do secretário de comunicação, Fábio Santos. Em agenda nesta manhã, o prefeito João Dória diz que o ex-chefe de gabinete cometeu um equívoco ao falar de algo que não tem o apoio e o suporte da prefeitura. Em entrevista ao site UOL, Lucas Tavares afirmou que falava informalmente durante a reunião do conselho e negou cercear o trabalho dos jornalistas. A prefeitura informou que no primeiro semestre de 2017 foi registrado o maior percentual de pedidos de informação atendidos nos últimos quatro anos. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil que vai apurar possível ato de improbidade administrativa do ex-chefe de gabinete, Lucas Tavares. Os promotores querem saber se houve violação de princípios constitucionais. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Marcos Orione, professor de Direito do Trabalho da USP, sobre a nova lei trabalhista que entra em vigor no próximo dia 11. O ministro do Supremo, Edson Fachin, pediu um parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, sobre as declarações do ministro da Justiça, Torquato Jardim, a respeito do crime organizado no Rio de Janeiro. O pedido foi feito numa interpelação judicial apresentada pelo governo Fluminense contra o ministro da Justiça, que questiona Torquato Jardim por declarações dadas à imprensa de que existiriam conexões de comandantes da PM do Rio e o crime organizado. Na interpelação, o governo do Rio pede que Torquato seja intimado a informar os nomes de agentes públicos supostamente ligados ao crime organizado no Estado. No parecer, Eduardo deverá opinar se concorda ou não com o pedido do governo estadual. A Câmara dos Deputados continua discutindo hoje os projetos do chamado pacotão de segurança pública, numa tentativa de dar respostas à onda de violência que tomou conta do país nos últimos meses. Ao todo, estão sendo discutidos hoje seis projetos de lei na área de segurança pública, entre eles o aumento da pena para quem participar de estupro coletivo e também o fim do saidão de presos nos presídios de todo o Brasil em datas comemorativas. Se for aprovado, os detentos só vão ter direito à saída em caso de morte de parentes ou tratamento médico. Um outro projeto na pauta de hoje é o que cria um cadastro nacional de desaparecidos e também o que torna mais rígidas as penas de crimes que envolvam o assassinato de policiais. Ontem, os deputados já haviam aprovado dois projetos de lei na área de segurança. Um deles obriga as empresas de telefonia a instalar bloqueadores de celulares em regiões de penitenciárias. A multa para as companhias que descumprirem essa norma é de um milhão de reais. As empresas de telefonia têm até 180 dias para se adaptar à nova lei, caso ela passe também pelo Senado. Um outro projeto aprovado ontem foi o que acaba com a redução de pena para crimes cometidos por menores de 21 anos de idade. Os três prefeitos da mesma família, acusados de participar de um esquema de desvio de mais de 200 milhões de reais, se apresentaram hoje à Polícia Federal. Cláudia Oliveira, prefeita de Porto Seguro, na Bahia, se apresentou hoje de manhã na sede da Polícia Federal, ao lado do marido, José Robério Batista de Oliveira, que é prefeito da cidade vizinha de Eunápolis. Os dois são acusados de usar contratos fraudados e empresas laranja para desviar mais de 200 milhões de reais ao lado do irmão da prefeita, Agnello Santos, que também é prefeito da cidade de Santa Cruz de Cabralha. Todos são do mesmo partido, PSD, fundado pelo ministro das Comunicações, Gilberto Kassab. Os três parentes foram alvos de condução coercitiva ontem pela Polícia Federal, mas estavam foragidos. Por causa do escândalo, a justiça os afastou do comando das prefeituras por tempo indeterminado. A prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, ganhou destaque durante a campanha eleitoral de 2012, quando admitiu num vídeo que desviaria um bilhão de reais dos cofres públicos. Na época, ela foi reeleita na cidade e disse que o episódio foi apenas uma brincadeira. Bom dia, onde serão investidos? Dois bilhões! Um bilhão eu fico! A Polícia Federal afirma que mesmo preso, o ex-governador Sérgio Cabral financiou a montagem de dossiês contra o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio. Foi da cadeia em Benfica, no Rio, na qual Sérgio Cabral está preso, de onde teria partido a informação sobre o dossiê. Quem avisou a Polícia Federal também teria contado, segundo a TV Globo, que Cabral mantém um fundo milionário para bisbilhotar a vida de integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato no Estado. A Secretaria de Segurança Pública do Rio, em resposta à Polícia Federal, disse que descobriu que um funcionário de uma delegacia fez buscas no sistema eletrônico da Polícia Civil sobre o juiz Marcelo Bretas e a mulher dele, que também é juíza. As várias consultas foram feitas em janeiro, maio e setembro, quando Cabral já estava preso. No fim do mês passado, durante uma audiência, ao ser questionado sobre a compra de joias para lavar dinheiro, o PMDBista citou a empresa de bijuterias da família do juiz. Não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, porque sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado. Bretas declarou que se sentiu ameaçado por Cabral e, a pedido do Ministério Público, determinou a transferência dele para um presídio federal de segurança máxima, já que havia a suspeita de que, na cadeia no Rio, o ex-governador tinha acesso a informações privilegiadas. Cabral iria para uma penitenciária em Mato Grosso do Sul. Porém, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, impediu a transferência. Hoje, Cabral e Bretas ficaram frente a frente de novo. O ex-governador prestou depoimento no processo que investiga os desvios na área da saúde no Estado do Rio, no qual é réu. Mais cedo, numa outra audiência, o magistrado ironizou a polêmica sobre a suposta ameaça de Cabral. Disse que a ameaça tem de vir por escrito e confirma a reconhecida do cartório. Na Lava Jato, Sérgio Cabral, que está preso desde novembro do ano passado, já foi condenado a 72 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ao todo, o ex-governador responde a 16 ações penais. Cabral é apontado pelo Ministério Público como o chefe da quadrilha que saqueou o Estado do Rio. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. A Lava Jato tem quatro anos. Nasceu e existe para investigar denúncias de corrupção, legalmente na Petrobras, mas foi até onde quis ir. No rastro do escândalo Petrobras-Lava Jato, um governo foi derrubado, por fato que nada tinha a ver com Petrobras. As pedaladas fiscais. Depois de dezenas de tentativas, essa foi a desculpa arrumada para a falta de votos. Inesquecível. Multidões, camisetas, patos, tudo amarelo. Helicópteros dominicais excitando e convocando manifestantes. Na era da selfie, o prazer de sentir-se protagonista. Todos contra a corrupção flagrada na Petrobras. Disso nasceu o novo governo. Corrupto, já sabiam todos que agora estão em casa. Uma quadrilha, diz o Ministério Público, sobre Temer e companhia. Para se salvar da segunda denúncia, Temer e os seus distribuíram 15 bilhões em programas e emendas. Estima-se que 32 bilhões, somando-se ao torrado na primeira denúncia. Sob silêncio cúmplice ou festejos da mídia de mercado, há pouco esse governo vendeu três lotes para exploração de petróleo do pré-sal, para Shell, Exxon e companhia. Recebeu 6 bilhões por isso. Ao que se diz, 79% a menos do que a expectativa. E renunciando a arrecadar 1 trilhão em impostos em 25 anos. 1 trilhão. O engenheiro Fernando Siqueira é vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. Ele acrescenta. O Brasil vai receber 6 bilhões, mas está entregando alguns trilhões em reservas. 1 trilhão, trilhões. Doados por um governo acusado de ser profundamente corrupto e articulador de uma quadrilha. Nessa semana, pergunta do senador Roberto Requião, do Paraná, para Conterrâneos. Num plenário vazio, sem repercussão além das redes sociais, Requião indagou ao vácuo. Lava Jato, Moro, Dallagnol, procuradores do PowerPoint, procuradora Raquel Dodge. 1 trilhão. Petrobras. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi denunciado hoje por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Zelotes. A investigação apura o pagamento de propina a conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em troca da redução ou anulação de multas aplicadas às empresas pela Receita Federal. Segundo a denúncia, houve a manipulação do Conselho para favorecer, de forma ilegal, a empresa Cimento Penha. No mês passado, a Justiça Federal de Brasília rejeitou um acordo proposto por Mantega para evitar que ele pudesse ser preso preventivamente. Além de Mantega, foram denunciados também o ex-presidente do CARF, Otacílio Cartacho, e outras 12 pessoas. Hoje esquentou aqui na capital paulista, a máxima chegou aos 25 graus à tarde, mas a temperatura já caiu. Vamos ver como fica o tempo com Mariana Armentano aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Segundo a meteorologia, a previsão é de calor, mas ainda de chuvas em boa parte do país. Como a gente vê no mapa, vai chover amanhã em quase todo o Brasil. E o tempo só vai ficar firme nessas áreas em amarelo, incluindo o Rio de Janeiro, sul e norte da Bahia, até o Maranhão e também no estado do Amapá. Uma nova frente fria avança do sul para o sudeste e somada ao ar quente e úmido que vem lá da região norte, espalha muitas instabilidades no centro-sul do Brasil. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Na capital gaúcha, mínima de 18 e máxima na casa dos 30 graus. Em BH também vai chover e a máxima fica em torno dos 28. Já no Rio de Janeiro o dia vai ser de sol com calor na casa dos 31 graus. E em Natal os termômetros ficam entre 23 e 31 graus também. Para São Paulo a previsão é a seguinte. Amanhã o sol brilha forte, a temperatura sobe rapidamente no decorrer do dia e a sensação é de muito calor durante a tarde. Aí as nuvens ficam mais carregadas por causa do tempo abafado e há previsão de pancadas de chuva que podem até ser fortes em alguns momentos, mas tendem a ser rápidas e pontuais. A máxima vai ficar em torno dos 34 graus em Votuporanga, que costuma ser mesmo a cidade mais quente do estado. Em Barretos faz até 31 graus, em São José do Rio Preto 32 e nas cidades do litoral a máxima vai ficar por volta dos 27 graus amanhã. Na capital também vai esquentar, mas eu já adianto que o calor não se mantém até o final de semana não. A quinta-feira vai começar com 17 graus e a tarde chega a fazer 28 com chances de chuva. Aí na sexta esquenta mais, máxima prevista na casa dos 31, e no sábado a temperatura volta a cair para a marca dos 23 graus por aqui. Aumentam as ações de combate ao mosquito transmissor da febre amarela em São Paulo. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, 10 pessoas estão sendo avaliadas com suspeita do vírus. O governo também ampliou a rede de unidades para vacinação. Até agora são 43 UBS disponíveis e mais de 720 mil pessoas imunizadas. A prefeitura chegou a contabilizar 14 casos suspeitos, mas descartou 4 após exames. Todos da zona norte de São Paulo, onde macacos foram encontrados mortos com vírus. Segundo Wilson Polara, secretário da Saúde, os exames passam por 3 etapas de análise. A última demora até 15 dias para chegar a um parecer final. A campanha de imunização contra a febre amarela iniciou no dia 21 de outubro, depois que um macaco foi encontrado morto no orto florestal. Depois, outros dois macacos também foram achados mortos com a febre em outros parques. 15 parques continuam restritos à entrada. Neste ano, 12 casos de febre já tinham sido identificados na capital, mas todos foram contraídos fora daqui. Por enquanto, o foco de vacinação são os bairros vizinhos ao orto. Uma força-tarefa com 800 agentes fará o controle para eliminar criadouros do mosquito transmissor na região. A promotoria da Argentina pediu que a morte do ex-promotor Alberto Nisman, em 2015, seja tratada como assassinato. O pedido de alteração se baseia nas informações dos relatórios da junta pericial responsável pelo caso, que mostram que Nisman foi espancado por duas pessoas e drogado com cetamina, um anestésico antes de ser baleado na cabeça, o que, segundo a promotoria, foi uma ação para simular um suicídio. Até o momento, o caso é enquadrado como morte duvidosa. A promotoria também deve pedir a convocação do técnico de informática Diego Lagomarsino, que trabalhou com o ex-promotor e emprestou a ele a arma que o matou. Dias antes da sua morte, Nisman tinha denunciado a então presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e outros membros do seu governo, por suposto acobertamento dos iranianos acusados do atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina, em Buenos Aires, em 1994, que deixou 85 mortos. Na terceira escala de sua viagem pela Ásia, Donald Trump visita a China pela primeira vez como presidente norte-americano. Segundo a Casa Branca, a visita pretende melhorar os laços entre as duas potências mundiais. Ao lado do primeiro-ministro chinês, Xi Jinping, Trump e a esposa Melania visitaram a cidade proibida de Pequim e o antigo Palácio dos Imperadores Chineses. À noite, vão ter um jantar privado. Na agenda política da viagem, Trump participará amanhã de um fórum de negócios e a assinatura de 20 acordos comerciais avaliados em 9 bilhões de dólares. Trump e Xi Jinping também vão discutir as tensões causadas pelos avanços militares e as ameaças da Coreia do Norte. Antes de deixar a Coreia do Sul e seguir para a China hoje cedo, Trump advertiu o líder Kim Jong-un para que não subestime a força americana e reforçou o pedido de um esforço mundial para isolar o regime da Coreia do Norte. Governo Michel Temer e aliados negociam estratégias para colocar a reforma da Previdência em votação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia Duden, admitiu não ter votos suficientes para aprovar as alterações. Desde ontem, o presidente Michel Temer vem se reunindo com a base aliada para tratar da reforma da Previdência. Na manhã de hoje, ele se encontrou com os ministros da equipe econômica, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outros deputados. O governo tenta reduzir a repercussão negativa no mercado depois do presidente ter admitido que a proposta da reforma poderia não ser votada e que, sozinho, o governo dele não conseguiria aprovar a reformulação no sistema previdenciário. Ontem de noite, Temer chegou a publicar um vídeo nas redes sociais para dizer que está empenhado para concluir a reforma. Maia afirmou hoje que não adianta simplesmente marcar uma data para a votação, porque ainda não há votos para aprovar a proposta. Se tiver voto, dá para aprovar amanhã, mas não tem voto para aprovar amanhã. A PEC já está pronta para o plenário, pauta única, você vota isso em um dia. O problema não é o dia que a gente vai votar, é quando a gente tem as condições para aprovar, porque nós não podemos ter responsabilidade de pautar de qualquer jeito para perder. O deputado Darcísio Perondi, do PMDB, um dos aliados mais próximos de Temer, afirmou que, na reunião da manhã de hoje, foi definido que uma emenda ao relatório da reforma da Previdência será feita para tentar facilitar a aprovação. De acordo com o Perondi, a emenda será apresentada pelo relator da proposta, o deputado Arthur Maia, que também esteve no encontro. O jornal O Estado de São Paulo afirma que o governo mudará três pontos da reforma, mas que a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres não será alterada. Assim como o tempo mínimo de contribuição para uma pessoa poder se aposentar continuará em 15 anos, em vez dos 25 originalmente propostos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A reforma da Previdência parecia morta. Até Michel Temer dizia, pelo menos, que ela estava desenganada em agonia. Falava isso ainda na segunda-feira. Então veio alguma reviravolta. Pode ser que votem, sim, alguma mudança na Previdência até o final do ano. A mudança vai ser bem menor que a proposta pelo governo no final do ano passado. As negociações do projeto acontecem nesta semana. O que deve ficar? Como a gente acabou de ver, a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. A exigência de um tempo maior de contribuição deve ficar. O governo queria 25 anos. Hoje em dia é de 15. Deve ficar alguma coisa entre 15 anos e 25 anos. Não se sabe como vai ser a regra de transição. Isto é, como fica a aposentadoria de quem está perto de se aposentar. Quer dizer, para quem está perto da aposentadoria, a idade mínima vai ser menor. Mas essa discussão ainda está totalmente aberta. O resto da reforma, as mudanças em pensões e benefícios assistenciais, por exemplo, tudo isso deve ir para o vinagre. Não deve entrar no novo projeto de emenda constitucional. E se o novo projeto vai ser aprovado, são outros 500. O fato é que o governo resolveu se mexer. A impressão de que Temer havia jogado a toalha no caso da Previdência pegou muito mal. O mercado financeiro reagiu muito mal, indicando que pode haver piora nas condições financeiras do país se não passar reforma alguma. No mundo político, a ideia de que Temer desistiria da reforma deu a impressão de que o governo está fraco, sem condições de aprovar mais nada de reformas no Congresso. Como o resto do governo não existe ou é muito ruim, para não dizer coisa pior, não aprovar reformas indicaria que o mandato de Temer, na prática, acabou. Quando vamos saber do novo projeto de reforma? Até a semana que vem. Quando isso deve andar no Congresso? Depois do feriado da República, para ser aprovado na Câmara até pouco antes do Natal. Como Temer vai aprovar a reforma que é rejeitada por dois terços dos brasileiros? Fazendo uma reforma ministerial. Isto é, dando ministérios para o Centrão. Que são os piores partidos de um Congresso já muito ruim. Boa noite. Em outubro, a produção brasileira de veículos subiu 42,2% na comparação com outubro do ano passado. Segundo a Anfávia, foram produzidas quase 250 mil unidades no mês passado. Em relação a setembro, o aumento na fabricação de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus foi de 5,3%. E vamos agora às notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Logo depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Marcos Orione, professor de Direito do trabalho da Faculdade de Direito da USP, sobre a reforma trabalhista. Quarta-feira de jogos do Campeonato Brasileiro, Corinthians, Santos e Palmeiras, aspirantes ao título, entram em campo nesta noite. Pois é, Estela. E começamos falando do líder que enfrenta o Atlético Paranaense logo mais, nove da noite, em Curitiba. Dono de campanha histórica no primeiro turno, o Corinthians tenta vencer a segunda partida seguida pela primeira vez neste segundo turno. O destaque do time é o lateral Guilherme Arana. O lateral Guilherme Arana é alvo de mais uma especulação. Segundo os jornais espanhóis, o Barcelona está interessado em seu futebol, graças ao apelido de Novo Marcelo. Depois das categorias de base do timão, Arana teve uma rápida passagem por Curitiba. Curiosamente, o Corinthians pega o furacão logo mais na Arena da Baixada. O primeiro campeonato que eu disputei mesmo como profissional foi no Atlético, foi o brasileiro. Então eu peguei um pouco de aprendizado. Guilherme Arana retornou ao Corinthians para ser protagonista, principalmente no título paulista de 2017. No segundo turno do campeonato brasileiro, porém, teve uma queda de rendimento. Chegou a ser apontado como baladeiro, mas o jogador reagiu bem às críticas de alguns torcedores. Trabalhei, trabalhei, porque sabia, tinha a convicção que tinha que melhorar e, graças a Deus, estou retomando o futebol do primeiro turno. E para jogar o bom futebol, além de Marcelo, o lateral tem uma outra inspiração. Eu procuro sempre aprender com os melhores e os melhores, foi como eu citei, o Roberto Carlos, o Marcelo, que são uma inspiração. E o Palmeiras joga em Salvador, ainda sonhando com o título. Enfrenta um ameaçado vitória que luta para não cair. A esperança de título diminuiu muito depois da derrota para o Corinthians no Mingo, mas ela ainda existe. E para sobreviver, não tem outra alternativa. Tem que vencer o time baiano logo mais, 9h45 da noite. Antes da viagem para Salvador, Alberto Valentim conversa com todo o grupo palmeirense. Depois, individualiza o papo. E Tchê Tchê, na coletiva, fala para todo mundo ouvir. A derrota para o Corinthians não pode abalar o verdão ao ponto de perder o foco do que sobrou na temporada. Brigar pela vaga na Libertadores do ano que vem. Hoje à noite, o Palmeiras encara o Vitória no Barradão. O time baiano faz péssima campanha em casa e está seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Se alguém falar que vai ganhar ou que vai perder da gente, né? Acho que essa motivação tem que vir de dentro de cada um para a gente estar jogando aqui no Palmeiras. Dos que estão ali na cola do Corinthians, o Santos, que é o vice-líder, tem a melhor situação nessa. Sem dúvida, o Santos pode terminar a rodada com três pontos apenas atrás do líder. Mas para isso, precisa vencer o Vasco logo mais 9h45 na Vila Belmiro e torcer por uma derrota corintiana em Curitiba. Briga feia no CT Repelé. Mas calma, nada a ver com os jogadores. Famílias de quero-queros acabaram presas nesta rede. No final, Serginho Chulapa foi chamado para acalmar os ânimos e salvar as aves. Dentro das quatro linhas, o ambiente é de expectativa. Depois da boa vitória sobre o Atlético Mineiro, o Santos terá mais uma partida na Vila Belmiro. Desta vez, contra o Vasco da Gama. O capato brasileiro é muito equilibrado. Todo jogo é difícil. Se pegar o primeiro colocado com o último, ele vai ter uma dificuldade e pode acabar tropeçando. A gente não pode ficar lamentando depois, né? Que a gente não fez a nossa parte. O técnico Elano terá os reforços de Copete, Matheus Jesus e Giamotto para um duelo vital na esperança de vencer o título brasileiro, mesmo a seis pontos de distância para o líder Corinthians. A gente sabe que são seis rodadas, mas eles também vão ter jogos difíceis, como a gente vai ter. E tudo pode acontecer, né? A gente tem que pensar no nosso, procurar vencer o maior número de partidas possíveis. Bom, os Quero Quero se enroscaram ali. Você acha que o Santos pode enroscar a vida do Corinthians também? Tem que fazer a parte dele, mas o que não garante nada. Depende de o Corinthians estorpeçar. Então, o Santos está naquela situação, assim como o Palmeiras, Grêmio, até mesmo o Cruzeiro, que tem chances remotas, mas tem que vencer os jogos e torcer para o Corinthians perder. É uma situação muito delicada, porque você tem seis jogos pela frente e o Corinthians tem jogos tranquilos também, mas pelas suas rodadas. Vai ser emocionante. É isso aí. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista a Marcos Orione, professor de direito do trabalho da USP sobre a nova lei trabalhista. Até já. Essas são nossas receitas das fontes de gás. Gás. Eu não paguei a conta de gás. Eu vou ali e já volto. Da nossa receita. Ih, está se complicando. Faz no app. Epa. Epa, não. App. No app Bradesco, você paga contas sem gastar seu 3G. Beleza, me dei bem. Ou, epa. Bradesco, para frente. E make-up anti-sinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. E make-up anti-sinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado? Uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. E make-up anti-sinais Q10. Atenção, é inédito. Na festa de casa, o Black Friday é o mês todo. Até 60% de desconto. Kit Coxa Casal, 3 peças de R$ 99,99 por apenas R$ 39,99 cada. É inédito. Só R$ 39,99 cada. Travesseiro, 170 views por apenas R$ 9,99 cada. É isso mesmo. Só R$ 9,99 cada. Leia só os 170 views a partir de R$ 9,99 cada. Chegue cedo. É Black Friday na vez de casa. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e na semana almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas, 3064-2727 ou lelis.com.br. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo, não. E mostrar as pernas, hein? Dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com o Varicel Creme, você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com o Varicel, você pode. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que essa hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com o Imecap Redutor de Medidas. O Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. O Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a nova lei trabalhista que entra em vigor no próximo dia 11. Para esclarecer algumas dúvidas sobre a nova lei do trabalho, entrevista o Marcos Orione, professor de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. As lideranças trabalhistas continuam muito preocupadas com a reforma do trabalho e elas entendem que essa reforma promoveu alterações que só beneficiam os empresários e prejudicam os trabalhadores. Então o que eu quero saber é se já dá para saber quem ganha e quem perde com essa reforma. Os representantes dos trabalhadores estão corretos, perdem só os trabalhadores, ganham os empresários. Nós temos um, Maria Lídia, nós temos um retrocesso de mais de 70 anos de construção de um sistema de proteção trabalhista no Brasil. Isso nunca aconteceu da forma como está acontecendo, de forma tão avolumada, de forma tão densa. Basicamente, eles fizeram três tipos de reforma ou de maldades que vão estar na vida do trabalhador. Primeiro, aquela no dia a dia nosso, que é na nossa empresa, no nosso contrato de trabalho, que vai afetar jornada de trabalho, nós vamos ter jornada de trabalho mais extenuantes. Nós vamos ter maior presença de terceirizados no ambiente do trabalhador, nós vamos ter férias completamente destroçadas. Isso no ambiente nosso, no dia a dia. Agora, tem aquela outra situação que a gente sente menos imediatamente, mas que ela vai repercutir também na vida dos trabalhadores em geral, que é os sindicatos fazendo as suas negociações. Pela primeira vez, na nossa história, se permitiu que esses sindicatos, que a gente acha que são inoperantes, mas que várias das vantagens que nós temos aqui no dia a dia, para os seus operadores, para a produtora, todas eles são oriundos de convenções, de negociações do sindicato. Os sindicatos vão poder negociar a pior para os trabalhadores. Isso significa que, por exemplo, a jornada, aquele período que a gente tem de descanso, por exemplo, na hora de tomar o lanche, que é de uma hora, esse, por exemplo, a possibilidade de que, com essa nova lei, seja reduzido até 30 minutos. Agora, eu pergunto, professor, os sindicatos estão também, assim, muito alterados, principalmente pela perda de receita, por conta do fim da contribuição obrigatória. Mas, por outro lado, na luta pela sobrevivência, eles já estão encontrando um caminho que seria, principalmente para as categorias que já vão ter dissídio agora, no fim do ano, já colocar na negociação, tanto o interesse do próprio, dos sindicatos, como essas questões que preocupam e que podem lesar o trabalhador, na negociação com os empregadores. A indagação é essa. Empregador quer um campo de guerra? Ou, mesmo com a lei, abrindo a perspectiva de favorecer o empresário, eles se verão na contingência de ter uma abertura para satisfazer questões substantivas reivindicadas por esses sindicatos? Por essa lei, não. Por essa lei, está muito claro que o empresariado brasileiro foi para a guerra. Declarou guerra à classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem as suas possibilidades. Mas eles ganham com isso? Infelizmente, talvez pelo acumulado de passivos, no sentido de... Você tem que entender o sistema sindical, o sistema de pressão, como um sistema que sofre há muito tempo, no nosso direito, várias limitações. Então, os sindicatos, especialmente os sindicatos, esses processos mobilizatórios, eles têm sido muito mais cerceados do que a gente imagina. Então, direito de greve restringido, dirigentes sindicais com possibilidade de estabilidade retirada, enfim. Tudo isso possibilita um sindicato muito frágil na hora da pressão. Só que esse sindicato frágil é que está sendo convidado a negociar. Mesmo das grandes categorias? Mesmo das grandes categorias. Nós vivemos um momento que foi um momento de desconstrução, arranjada durante quase 20, 30 anos, do nosso sindicalismo. Agora, como é que você vê, numa entrevista, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho, ele vê que há grandes avanços nessa reforma, principalmente, e ele destaca, a questão da quebra, da rigidez, da consolidação das leis do trabalho, que há um reconhecimento e um consenso, que ela era defasada, muito antiga, etc. E precisava de uma modernização. E que a quebra dessa rigidez traz uma segurança jurídica a empresas e trabalhadores, principalmente, num ambiente das novas tecnologias. Não acredito. Inclusive, ele, esse senhor, e eu posso falar na qualidade de professor, porque a gente tem que enfrentar isso tudo na perspectiva acadêmica. Sim, é uma autoridade. Sim, e como professor, e quem vive, vivencia o meio acadêmico e mesmo o meio dos juízes, esse senhor, hoje em dia, ele não é a voz que representa aquilo que pensa a magistratura do trabalho. A magistratura do trabalho, recentemente, fez um evento e, nesse evento, aprovou várias teses, que são várias teses indicativas de que essa reforma, de cabo a rabo, não respeita a Constituição. E a Constituição, Maria Lídia, é o lugar onde se colocou um acordo enorme entre as duas classes, entre os trabalhadores e o capital. Bom, se não respeita a Constituição, o que nós devemos esperar? Uma enxurrada de ações? Deveria ser. Só que a própria reforma tenta criar um antídoto para isso. Que antídoto? O antídoto é o seguinte, dificultar o acesso à justiça por parte do trabalhador. E esse é o tripé. Como dificultar? Esse é o tripé. O tripé é prejudicar no ambiente trabalhista, aqui na empresa, todos os câmeras aqui vão ser prejudicados com jornadas excessivas. Isso é terrorismo, professor. Eu só estou falando assim, que é o que vai acontecer, porque vai acontecer também com o espectador. A gente tem que ser bastante claro o que vai acontecer. Então, desde essa perspectiva, eles fizeram a diminuição dessa jornada de trabalho serão estendidas enormemente, porque tem previsões lá de jornadas de 12 por 36, por exemplo, que seria aberta a qualquer um em acordo coletivo. Então, amanhã poderia chegar qualquer um e colocar uma, ó, se você não assinar isso, você vai embora. Então, primeiro, eles cercaram o ambiente do trabalho, férias fracionadas e, ah, você pode até aceitar as férias. Se não quiser, você não assina isso aqui. Vamos combinar, né? Férias fracionadas para os trabalhadores e dizer assim, ah, você pode querer ou não. Então, minaram esse campo, minaram o campo coletivo e minaram o campo do acesso. O campo do acesso foi minado com, especialmente, com tentativa, que eu acho que a Maestratura do Trabalho vai inviabilizar, mas de fim de acesso à Justiça do Trabalho. Então, assim, o cara não pode brigar na empresa, porque na empresa ele não vai conseguir brigar. O cara só vai ser explorado. Ele não pode brigar no sindicato, porque o sindicato foi desarranjado. Ele não pode brigar na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho agora não vai poder acolher com facilidade a sua demanda. Mas eu confesso, senhor, que é muito difícil entender como que a Justiça não acolhe uma ação de um trabalhador. Não é... Olha, é muito... A técnica, ela é muito engenhosa. Se eu disser que o trabalhador tem que pagar um valor X alto para entrar com a ação, o que eu estou dizendo para esse trabalhador? Qualquer trabalhador... Não, está levantando uma barreira. Não entre. Se eu estou dizendo para ele, por exemplo, que você vai ter que pagar o advogado da parte contrária, o que eu estou dizendo para ele? Sim, mas isso já existe. Você paga as custas quando perde. Não, mas na verdade tem a Justiça gratuita. E aqui é o grande lance dessa reforma. A Justiça gratuita, hoje em dia, basta você declarar que você é pobre. E a outra parte é que tem que demonstrar que você tem condições de arcar. Porque a Justiça é um serviço que tem que ser essencialmente público. É gratuito. Tem que ser acessível a todos. Então, quando você diz assim, agora não, agora você tem que demonstrar que você é pobre para entrar. Aí o que acontece? Você traz um ônus enorme para o próprio trabalhador. Então, o que está acontecendo, claramente, é que você desarranjou os contratos individuais, as pessoas vão trabalhar 12 horas aqui, vão ter férias fracionadas. O senhor aí que está aí na câmera, por exemplo, o senhor, se amanhã acabar com o contrato de trabalho do senhor, a possibilidade, sabe aquele 40% da multa, aqueles 40% da multa que você recebia em caso de ser rescindido sem justa causa, a possibilidade de um acordo, um acordo com vontades livres das partes, de dizer assim, que eu estou de acordo e aí eu perco, vai reduzir para 20%. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje em dia é que o arranjo está completo. Então, nós temos um problema seríssimo. Bom, sobre esse problema, espero que o senhor volte e nós possamos falar mais sobre todos esses limites da nova lei para um esclarecimento mais consistente, mais profundo. Porque eu confesso, o senhor gerou um medão aqui. Agora, vamos ver como é que as pessoas vão poder se sair dessas dificuldades. Muito obrigada, professor, por suas informações. O Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. 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 Boa noite.